E se você veste do 44 ao 54, é claro que você encontra roupa é aqui, na Uber, a Uber que veste todas essas mulheres, não é? Com muito estilo, a gente separou, fez umas combinações assim, que servem para esse tempo louco, que a gente não sabe se faz frio, se faz calor, enfim. Então vou mostrar umas coisas bem diárias, assim. Ai, eu adoro essa t-shirt. Eu também, olha que linda. Essa cor eu amo. Que tá maravilhosa essa calça. Daí peguei essa t-shirt aqui, que é de suede na frente e de mar e atrás. Eu acho ela muito moderna, muito bonita. Moderna, eu me apaixonei, foi pra essa saia aqui, que eu achei ela linda. Essa saia é linda. Dá pra usar com os botões meio abertos, deixar uma fenda. E tu viu que ela é um crepe, isso aqui tu usa em carne e verão. É verdade. Daí peguei uma camisetinha bem... Pra dar uma... Pra dar uma descomportada. Olha que bonito isso aqui. Muito legal. Esfriou, gente. Põe um casca, põe um casaco, põe uma jaqueta, tu tá super bonita e moderna. As gurias dão uma consultoria do que comprar, o que combina com o que. E hoje, assim, sabem o que é moderno? É a gente se aceitar. E a gente ser feliz hoje, do jeito que tá. Então, não tem mais essa de dizer, ah, não, eu tenho que ser... Vestir 36, vestir 34. Não tem nada mais disso, gente. As pessoas estão em busca, assim, da sua realização pessoal. De autoestima, de se sentir bem, como são, porque eu acho que a ideia é essa. Onde é que tá a regra, né? É verdade. E a Uber, eu acho que sempre... A gente procura isso, né? A minha blusa, ó. A tua, a minha. Também nos Uber. Nossa, a blusa. Esse aqui também, eu tenho esse vestido, que ele fica ótimo. Eu tenho parecido, acho que eu vou copiar essa ideia. Você sabe que isso aqui eu usei. Quando chegou a coleção de inverno, ainda era verão. Eu usei ele só no vestido. Sim. Me lembro. Lembra? Agora eu uso assim, que eu acho o amor com qualquer outra coisa. Não, e a sobreposição tá super em alta, não é? E aqui eu mudei um colar mais poderoso. Adorei. Você pode botar umas correntes, hein? Claro. Pode fazer uma composição bem bacana. Aqui essa blusa, que eu acho linda. Ah, essa blusa é maravilhosa, essa metalizada. Isso aqui tem metalizado preto. E essa é uma que também, ela vai direto pra um calor, tu usar de noite. E olha as costas dessas blusas. Olha que linda. Linda, olha aqui. Ela é um charme. Daí peguei essa calça montaria, que eu acho ela um luxo. E que também é uma calça necessária. Uma calça necessária. Tem que ter, não é? Isso aqui tu põe com bota, com ternizinho todo. E olha que bonito que fica. Tá esporte e tá chique ao mesmo tempo, né, Carmen? É verdade. Aqui essa saia, que é uma clássica, assim, que isso aqui é ótimo pra quem tem coxa grossa. Tá? Porque aqui tem esse movimento. Sim, ela amagrece. E independente disso, ela tem esse evazer, que deixa a perna bem retinha, né? Que vai dar um equilíbrio. Peguei uma blusa bem jovem, assim. Super usável. Que isso aqui esfriou um casaco e tá resolvida. E essa aqui, Carmen, é uma roupa mais chussey que eu acho. É, bem cute. Olha aqui. Isso aqui é uma banda curta. Que eu acho um charme. É verdade. Tem a blusa igual. Manda pra disparcerar. Assim fica um macacão. Fica um macacão. Perfeito. E aqui tu usa com qualquer blusa. Que tu tá fazendo também um look mais. Adoro isso. Acho lindo isso aqui. Isso aqui do corpo fica um luxo. Essas dicas são as dicas. É isso aí. Não, umas dicas, assim, ó, gente. Super valiosas. E aqui na Uber a gente aprende a usar tudo, não é? Ah, a gente tem que usar e aproveitar bem o roupinho. É isso aí. A Uber fica na 24 de outubro, do lado da igreja Nossa Senhora Auxiliadora. E a gente quer você aqui.